B.A. Barbie Africana Todos os dias eu te olho e agradeço Me dou valor porque esse amor não tem pressão Tu sabes, não quero provar mais Tu sabes que és o amor da minha vida Mas agora dizes que queres dar sol Mas agora te peço, não me deixes só Eu sei bem que te falhei Mas acredita com arrependida Oh baby Então vem, vou te mostrar que eu sou presente na tua vida E mais que isso Então vem, vou te mostrar que eu sou presente na tua vida E mais que isso E mais que isso No bom momento os bons planos que eu planiei Agora vens dizer que eu é que te usei Não me diz podes ir embora This is real pain, não joga fora Eu errei, eu falhei, eu te magoei Tu esperaste que eu mudasse e cansaste, eu sei Erraram mano, eu não sou perfeita Porque é que tens a tua mala feita Mas agora dizes que queres dar sol Mas agora te peço, não me deixes só Eu sei bem que te falhei Mas acredita com arrependida Oh baby Então vem, vou te mostrar que eu sou presente na tua vida E mais que isso E mais que isso Então vem, vou te mostrar que eu sou presente na tua vida E mais que isso E mais que isso E mais que isso Bem mais, bem mais, mais que isso Bem mais Então vem, vou te mostrar que eu sou presente na tua vida E mais que isso Oh Eu também vou te mostrar que eu sou presente na tua vida E mais que isso, bem mais que isso Eu também vou te mostrar que eu sou presente na tua vida E mais que isso, mais que isso